Da Comissão de Relações Exteriores, que quem patrocinou esse seminário, ele voltou a tocar no assunto Jerusalém, um assunto polêmico, controvertido, que é a localização das embaixadas. As embaixadas, a sua grande e imensa maioria, estão localizadas em Tel Aviv porque a maioria dos países em todo o mundo não reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Mas o presidente Trump, nós lembramos, foi um dos patamares da candidatura do presidente Trump, a mudança da capital, a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e o reconhecimento naturalmente de Jerusalém como a capital de Israel. E o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, ele disse na semana passada o que já havia deixado de notar anteriormente, afirmando que a abertura de um escritório de negócios do Brasil lá em Jerusalém será o primeiro passo para a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Então nós temos aí duas coisas. Primeiro é o escritório comercial, esse escritório de negócios. Normalmente os países estabelecem esse escritório na parte ocidental de Jerusalém. Jerusalém, ela tem duas grandes partes, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental sempre foi dos judeus. E a parte oriental é a parte mais importante, a parte onde estão as mesquitas, onde está o Molo de Lamentações, onde estão as sinagogas, onde está o Jardim do Túmulo. As instituições mais importantes, instituições cristãs, muçulmanas, judaicas, estão elas na parte oriental da cidade. E tanto os judeus, tanto os israelianças, quanto os palestinos reivindicam Jerusalém como a capital dos seus estados, respectivamente. Só que o estado palestino ainda não nasceu. Ainda não veio. Ainda não veio à luz. Então, os palestinos dizem que no futuro, no seu estado futuro, Jerusalém Oriental vai ser capital. Mas Jerusalém também tem um outro quiproquó, um outro problema. É que é a terceira, é o terceiro centro mais importante para os árabes e para os muçulmanos, que são 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos no mundo. E Jerusalém, ela é mencionada no Corão. Então, me parece aqui, não é, no comentário com você, Fábio, ou no comentário com os irmãos, que a abertura de um escritório comercial não vai causar nenhum entrave, nenhum embaraço no relacionamento do Brasil com os estados árabes, com os países árabes ou com os povos muçulmanos. Isso não porque outros países já criaram escritórios comerciais em Jerusalém. Agora, ele disse que é o primeiro passo. Agora, vamos recordar o seguinte, que o presidente Bolsonaro, quando foi candidato no ano passado, na sua campanha eleitoral e também no início do seu mandato como presidente, ele disse que tinha a intenção de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Mas quando fez uma visita, em março, uma visita oficial, aí ele declarou apenas a abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém. Recuou porque houve uma pressão muito grande do agronegócio. O agronegócio é a única coisa que está dando certo na nossa economia, gera muito emprego e bilhões e bilhões de dólares de exportações. E também, mais recentemente, o presidente Bolsonaro visitou a Arábia Saudita, visitou os Emirados Árabes, teve muito, muito contato, muitos negócios. Só a Arábia Saudita mandou para o Brasil 10 bilhões de dólares para serem investidos segundo o critério do governo Bolsonaro. Então, existe um relacionamento muito bom, muito frutífero com os árabes, seja em termos de negócios, seja em termos de investimentos, assim como existe também com Israel. Nós temos uma admiração, nós cristãos, temos uma admiração muito grande porque Israel é o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. É possível, Fábio, então, se o Brasil se restringir ao escritório de negócios, ao escritório comercial em Jerusalém, é possível, não é, manter negócios muito bons com Israel e com a comunidade judaica em todo o mundo. E é possível também fazer, ter um bom entendimento, um relacionamento profícuo com o mundo muçulmano. Mas, irmão, acho que do jeito que dá está muito bom, né? Muito bom. Porque se avançasse, colocar essa embaixada do Brasil em Jerusalém, acho que realmente a gente vai perder muito o nível de comércio, né? A gente sabe como os países árabes, né, são, assim, um parceiro, assim, comercial muito grande nessa área, né, do agronegócio do Brasil. E, certamente, nós teríamos aí retaliações, teríamos aí muitos clientes brasileiros, ou melhor, muitos clientes árabes desistindo de fazer negócio, de repente, com o Brasil por causa dessa decisão. Bom, nós não sabemos como vai ficar, no final das contas, a situação, mas eu sei de uma coisa, se ficar assim, o escritório de negócio agrada os judeus, agrada os clientes judeus e também agrada os árabes, os clientes árabes. Então, do jeito que está, ao meu ver, está muito bom. Não se deve mudar o time que está ganhando. Eu acho que a gente vai ficar desse jeito, é a melhor maneira, ao que me consta, parece que a melhor forma de estar nesse momento é isso aí, fazendo parceria, tanto com Israel, como também com os países árabes.